Fala pescador, PG aqui para mais uma super dica do PG. Galera, nós vamos falar um pouquinho hoje qual é a maneira certa, qual é o ideal para você escolher a cor do seu soft, do seu camarão, do seu share, quando você vai trabalhar ele no fundo. Diferente um pouquinho aí de como eu mostrei para vocês nos vídeos passados, de como escolher o plug, o soft, a isca que você vai trabalhar, isso serve também para a jumping jig, serve para outras iscas de fundo, como é que você faz para escolher. A água influencia um pouquinho, mas não é o principal, não é o fundamental nessa questão aí. Vamos lá, vamos mostrar para você na bancada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. Seguinte, eu estou aqui com um fundo bem clarinho né, e estou com alguns soft aqui, você tem aqui desde camarão tipo de away, camarão tradicional, não coloquei, eu coloquei aqui um shed também para vocês terem uma ideia né. O que que acontece? Diferente um pouquinho em relação aos plugs, a maior parte do contato que um camarão tem é com o fundo tá. É lógico que se você tiver, por exemplo, no ambiente onde está muito suspensão de sedimento, muito lodo, aquela água bem barrenta, o peixe perde um pouco a questão aí, vamos dizer assim, de visão. Diminui o alcance da visão dele devido à quantidade de objetos em suspensão. Só que a área principal de contato dele continua sendo o fundo tá, o fundo é a principal, porque o peixe está nadando no fundo né, está varrendo o fundo atrás de alimento, e quando você trabalha o camarão, vamos supor que vou pegar esse camarãozinho aqui tá, só para você ter ideia. Você vai trabalhar o camarão no fundo, você vai trabalhar ele, dando um toque, dando dois, dando um, né. Onde o peixe vai ter como parâmetro, como pano de fundo, é o camarão tendo um contraste com o fundo, então é evidentemente, você tem que escolher uma isca em relação ao fundo que você vai usar. Aí você vai falar, ah Patrício, mas eu só vou saber isso se eu mergulhar. Sim, é verdade. Se você tiver como mergulhar e saber que fundo que é o local, você sabe exatamente com que isca, com que cor de isca você vai trabalhar. Só que se você não tem como mergulhar, você vai ter que fazer tentativa e erro, até você encontrar qual é a cor que está melhor para aquele fundo. E fazendo isso, você inclusive consegue saber mais ou menos que cor que é o fundo, né, para você ter um contraste. Vamos supor aqui, só para você ter uma ideia exata do que eu estou querendo dizer para você. Um fundo branco, tá, vamos dizer assim, um fundo bem clarinho, né. Você vê, eu tenho um camarão chá, um chá um pouquinho mais escuro, novamente um chá verde, eu tenho aqui puxado para o marrom, eu tenho ferrinho, quase preto, tenho vermelho, né. Para esse tipo de ambiente aqui, evidentemente, esse aqui fica muito próximo ao fundo, né. Então ele realmente, ele se camufla mais. Para esse tipo de fundo, o que que dá um contraste maior? Vamos começar pelo contraste maior. Evidentemente, os mais escuros. Os mais escuros, eles acabam tendo um contraste superior aos mais claros, né. Vamos dividir dessa forma. Então, esses mais escuros, né, acaba tendo um contraste superior, né. Fica fácil de visualizar aí no fundo. Você tem aqueles que são menos contraste. São esses que eu estou mostrando. E você tem aqueles de meio termo, digamos assim, perfeito? Aqueles que tem um contraste, mas nem tanto assim, tá. Claro que aqui, em questão de vídeo, esse aqui até dá um contraste legal, mas ele é branco. Quando você estiver trabalhando ele aqui, ó, ele começa a ter um sumiço. Estático é uma coisa um pouco diferente. Então, nesse caso aqui, o que que eu escolheria? Entre esse e esse. E faria o teste. Muito provavelmente, esse aqui vai pegar melhor. Porque também não fica tão visível assim, é, pro predador, que aquilo é uma isca artificial. Ele consegue disfarçar, ao mesmo tempo não se camuflar. Então, é mais interessante. Vamos mudar aqui o pano de fundo, só pra vocês terem uma ideia. Vamos colocar esse pano de fundo aqui, mais areia. Já muda um pouco a situação, tá vendo? Então, né, você tem aqui, ó, uma isca. Essas iscas aqui, que são muito parecidas com o pano de fundo, já ficam bem, assim, camufladas, né? Em compensação, essa que era mais clarinha, ó, já fica bem melhor. Essas escuras, então, todas elas, se eu colocar aqui em cima, você vai ver que elas vão ficar bem aparentes, né? Elas vão ficar bem visíveis, né? Então, na verdade, essas que eram boas no claro, já aqui começam a camuflar demais. Só que, as escuras continuam sendo muito escuras, né? Essas aqui, nem tanto, ainda vai legal, mas essas aqui já não dá, essas aqui já não dá, essas aqui já não dá, né? Essas que estão muito escuras, nem tanto, eu já partiria, por exemplo, pra aquelas que não serviam na primeira hipótese, que seriam as mais claras, né? Essas aqui já vão mais legais. Agora, olha só que interessante, né? Essas iscas aqui, ó, essa aqui já fica muito camuflado, né? Quando você vai trabalhar com o camarão, já não dá certo. Agora, essas duas aqui até que vai legal. Agora, olha que interessante. Falei pra você que essas aqui, fica muito camuflada. Mas se você usar um artifício de mudar a cor da cabeça do chumbo, já fica interessante. Porque, de qualquer maneira, essa parte vermelha aqui, ó, ela vai dar um destaque pro seu camarão. Mesmo que seja só a cabeça, o restante meio camuflado, mas também parte daquele princípio, eu tô mostrando, mas não tô mostrando muito. Passa a ser interessante, né? Então, fica um artifício aqui interessante, ó. Uma outra dica pra vocês. Às vezes, o camarão tá se camuflando, mas você usando uma cabeça de uma cor muito diferente do seu camarão, você tem duas possibilidades de cor que pode tá contrastando aí com o fundo. É uma experiência interessante. Vamos mudar de novo esse fundo, só pra vocês fixarem bem o que eu tô querendo mostrar. Vamos colocar um fundo aqui, bem verde, tá? Por que bem verde? Verde seria meio que uma cor escura, de repente, contrastando com o que fosse aí, por exemplo, com um mangue, um fundo de lodo, né? Só pra ter uma ideia, né? Então, vamos pegar primeiro aquelas cores mais claras, né? Essas cores mais claras, num fundo escuro, vai bem legal. Já dá pra ver aí que vai ficar bem interessante, né? Agora, se você pegar, por exemplo, as cores mais escuras, olha só como já não fica legal, né? Essas duas aqui, por exemplo, já ficam assim meio que... Começa a meio que se misturar demais com a cor do fundo, né? Então, já passam a não ser interessantes, né? Se eu pegar, por exemplo, uma cor verde, então, é que esse verde tá dando um contraste até que interessante com esse verde, mas vamos dizer que é um verde muito parecido com o fundo, tá? Só pra gente ilustrar bem a situação. Já não é interessante. Agora, volto a falar, aquela mesma artifícia que eu te falei, se eu uso um verde, mas com uma cabeça amarela, olha só como já muda de questão. A parte do corpo do camarão se camufla, mas o amarelo não. E aí fica um conjunto interessantíssimo. Por quê? Porque o conjunto em si, ele tá bem disfarçado, mas tá bem visível na cabeça de chumbo. Fica um conjunto bem interessante, né? Então, fica aí a dica. Na verdade, a intenção era realmente mostrar a diferença aí de fundo e de iscas, né? Pra você ter uma ideia de como que é diferente você escolher a cor da tua isca de fundo em relação a um isca que vai trabalhar no fundo. O pano de fundo é interessante. Uma isca de plug, por exemplo, como eu mostrei em vídeos passados, já é bem mais interessante você olhar a questão da água, porque ela vai nadar na meia água ou na superfície. E aí, o que vai mandar como referência pro predador seria mais a água e não mais o fundo. Valeu? Valeu, pessoal! Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar um joinha aí pra gente, que é muito importante. Desce a barra de enrolamento, tem um botãozão enorme, vermelho. Se inscreve no canal, tá? Que se você não é inscrito ainda, é claro. E aciona a sinetinha, pra você estar sempre recebendo os vídeos novos da gente. É um trabalho que a gente faz com muito carinho pra vocês, pensando aí em ajudar o amigo pescador. Valeu, pessoal! Um abração e até o próximo vídeo. Bora pescar! Valeu, valeu, valeu! E aí 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 Tchau.